e meus amigos queria pedir ajuda para vocês calor imenso através do rancho aqui do canal pé no mato através do através do de vocês ouvintes não deixam a gente morrer não deixa morrer olha seca o deserto não deixe morrer gente não deixe morrer a história não deixa morrer tantas coisas lindas que existem nesse nosso país eu tô falando dessa exuberância eu tô falando das histórias que ficaram em um cenário um tanto esquecido mas que jamais deixaram de existir na mente daqueles que realmente apreciam o verde daqueles que realmente apreciam a natureza e essa é a missão do canal do rancho pé no mato mostrar história e você tem um vídeo é interessante entre em contato aí com o pessoal do canal manda o vídeo para ser postado aí no canal e ajuda a divulgar se inscreva é deixa o like ativa o sininho aí todo dia ou pelo menos quase todo dia chega aí é essa notificação de novos conteúdos olha aí a exuberância não deixe morrer e aí e aí